Oi, Everton Detona, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é o mais pica de São Paulo, caralho É o Everton Detona, é que ele vai tocar, e as danadas vai mexer o bumbum, tá ligado? Pega a visão! Esse bumbum pro Detona, tu não pode esquecer, que hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega no caralho, menina Oi, cê é louco, Everton Detona, caralho, riado Manda pra ela, vai! Quando o Detona tá tocando, ela não consegue ficar parada, ela balança, balança, balança A tabaca, ela balança, balança, balança A tabaca, ela vai pra lá e vem pra cá, ela vê o bace e acaba E balança, balança, balança E depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega no caralho, menina Então sai que esse bumbum pro Detona, não pode esquecer, que hoje ele vai te comer E depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega no caralho, menina Quando o Detona tá tocando, ela não consegue ficar parada, ela balança, balança, balança A tabaca, ela balança, balança, balança A tabaca, ela vai pra lá e vem pra cá, ela vê o bace e acaba E balança, balança, balança E depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega no caralho, menina Então sai que esse bumbum pro Detona, não pode esquecer, que ele vai te comer Não pode esquecer, ele vai te comer E depois que empinou tu lá embaixo Escorrega no caralho, escorrega no caralho menina